Olha, Zé Paulo, a questão fundamental é que para melhorar aposentadorias tem que ter mais receita para a Previdência. Para ter mais receita para a Previdência, o Lula sabe disso, é preciso ter mais arrecadação. Para ter mais arrecadação precisa ter mais crescimento do emprego e diminuir a informalidade, ou seja, aumentar o número de pessoas que trabalhando contribuam para a Previdência. Com isso nós vamos arrecadar mais e poder pagar melhor. Esta é a questão essencial. O PT votou contra reformas da Previdência, esta reforma que agora o candidato Lula defende, eu até acho isso bom, que defenda agora. Mas no passado votou contra, houve muito esforço na direção de se poder consertar de forma mais abrangente a questão da Previdência. Seria interessante também que ele esclarecesse, que a maioria dos aposentados depende do salário mínimo, qual é a política de salário mínimo dele para o seu governo e para o ano que vem. Se fosse eleito, quanto daria de reajuste? Candidato Lula, um minuto. Eu vou falar com o Zé Carlos outra vez. Olha, Zé Carlos, quando eu falo de fazer uma reforma na Previdência Social, não é fazer um arremendo como foi feito. Um arremendo que não resolveu absolutamente nada na Previdência Social brasileira. É verdade que precisa fazer a economia voltar a crescer, para a gente ter mais gente contribuindo com a Previdência Social, mais trabalhador de carteira profissional assinada. Mas não foi isso que aconteceu nos últimos oito anos. O que aconteceu foi exatamente o inverso. A economia informal passou a ser maior do que a formal, são 12 milhões de pessoas desempregadas, portanto a Previdência está cada vez com menos dinheiro. Quando ela tinha muito dinheiro, na década de 60, se utilizou dinheiro da Previdência Social para fazer Ponte Rio Niterói, se usou dinheiro da Previdência Social para fazer a Transamazônica, e esse dinheiro não foi reposto aos cofres da Previdência Social. Agora a economia tem que voltar a crescer. E para crescer, nós temos que mudar o modelo econômico, porque esse que está aí já provou que a economia não vai crescer. Obrigado, Candidato. Obrigado, Candidato.